Salve, salve pra você que está acompanhando aqui o SXZD, hoje com mais um carnavalesco do grupo especial do Carnaval de São Paulo, Leandro Barbosa, carnavalesco do Império de Casa Verde, e hoje vem pra falar aqui sobre o enredo Fafá Acabocla Mística em Rituais da Floresta, mais um enredo da Império de Casa Verde, que rendeu também um bom samba, também pelo segundo ano, já podemos cravar que é um bom samba, com um bom rendimento, isso vai acontecer na Avenida, aí há outros 500, mas realmente um dos samba mais bem comentados no pré-carnaval. Mas se o samba é bom, precisamos saber se o enredo também será bom, será bem desenvolvido. Leandro Barbosa, prazer mais uma vez estar aqui com você, te entrevistar. Como é que vai ser desenvolvido por setor, pro público que vai acompanhar em casa ou vai acompanhar pelo São Módulo? O que você pode contar pro público desse desfile, já setorizando, depois a gente entra em outras perguntas, mas de antemão, como vai ser o desfile da Império de Casa Verde, em 2024, tudo bem? Beleza, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, né? A gente vai dividir esse enredo em quatro rituais, né? Eu e Tiago, a gente dividiu, a gente começa com o ritual da Fé Cabocla, a abertura da escola, né? E aí a gente pega toda essa parte do sírio e a gente transforma ela, pega essa parte do catolicismo, a gente puxa mais o indigenismo, né? Então a gente vai trazer mais essa questão indígena nessa frente. A devoção dela com essa parte da cabocla, né? Da Fafá Cabocla. A segunda parte a gente vem com todas as encantarias, vem com a música vermelha dela, esse setor do vermelho. O terceiro setor a gente vem com todas as festas do Pará, né? A gente vai trazer as chiquitas, a pavulagem e todas as festas que ela circula. O quarto setor é o final que a gente vai coroar a Fafá, né? Que é um grande palco na floresta, que a gente vai trazer todas as canções dela. Esse é um enredo que ela veio aqui e colocou muito daquilo que ela queria no enredo. Claro, vocês devem até consultar, é evidente. Mas ela, tipo, impôs alguma coisa ou foi algo realmente que partiu mais da escola? Ou ela deixou livre? Ou ela quis deixar realmente livre para você criar esse enredo? Também porque você fala em ritual, não é um enredo bibliográfico, né? Na verdade, né? Mas ele tem uma lenda por trás para desenvolver esse enredo, né? Sim. Quando a gente foi lá, eu e meu parceiro Tiago, meu enredista, a gente foi na casa dela apresentar um enredo e o Tiago começa a fazer a leitura para ela, de cara ela se reconhece, né? Ela ficou muito confortável em cada frase que ele lia, ela se reconhecia. Então isso foi muito feliz para a gente, muito importante, porque ter uma homenageada que se reconhece no enredo era muito importante, né? E ela não acrescentou nada, tudo ela falou que não botaria nenhuma vírgula, nenhum ponto nessa história. Então a gente ficou muito feliz em poder descrever ela tão certa, né? Dela se reconhecer em tudo, a gente está bem feliz com isso. E fazer uma homenagem é sempre um desafio também, né? Deve criar um pouquinho de frio na barriga na hora que chega lá, né? Para conhecer a pessoa, conversar. Esse enredo, digamos, foi fechado quando vocês foram ao Pará, vocês tiveram essa noção total do enredo, tipo, é isso que a gente quer de proposta? É, esse enredo, já tinha anos que eu já tinha essa ideia desse enredo. Quando eu apresentei o Tiago, ele me apresentou esses caminhos, né? E quando ele me apresentou esses caminhos de rituais, eu falei, Tiago, é isso, é por aí, vamos apostar nisso aí que vai dar certo. E aí começamos a desenvolver o enredo. Quando eu fui na viagem de um Pará, eu já trouxe mais de novidade, né? Para acrescentar dentro do enredo. Eu falei, Tiago, a gente tem que acrescentar mais isso, isso, aquilo, que isso aqui é o Pará. E aí foi nisso aí. Ah, que legal. Não, isso é legal. Por mais que o enredo estivesse fechado, você conseguir trazer mais elementos, né? Tem uso de tripé, porque é uma pergunta que eu fiz muito para os carnavalescos neste ano. Para diminuição de alegorias, já é o terceiro carnaval, né? Com quatro carros alegóricos. Tem uso de tripé, porque o Império de Casa Verde não tem utilizado desse artifício. Vai utilizar para o carnaval 2024 ou não? E a segunda pergunta, quantas alas esse rede distribuído? Esse ano a gente não vai usar tripé. Ano passado a gente usou um só, um pequeno. Mas esse ano a gente quer deixar as alas mais à vontade. Então, para ter mais tempo para o fulhão brincar mais, a gente decidiu tirar os tripés. E a gente vai ter 20 alas, mais bateria e baiana. Bom desenvolvimento, né? Porque tem escola que às vezes, com a redução de alegoria, acabou diminuindo também. A questão das alas, até pela diminuição de pessoas também, propriamente, no desfile. A gente vai passar com esse enredo, né? Falar de Fafá com 20 fantasias já está sendo um sufoco. Mas a gente conseguiu bem. Eu acho que o resultado ficou bom. Mas é complicado. Não é fácil. Está vendo? Para quem pensa que às vezes uma homenagem é um desafio, na verdade, para criar mais elementos. Não. Aqui você teve que limpar, digamos assim, o enredo. Sim. A gente teve esse trabalho, mas acho que foi muito bem desenvolvido. O Thiago conseguiu ter saídas muito boas, né? E render um bom visual. Thiago, que inclusive está aqui na sala, acompanhando a nossa gravação. Leandro, esse já é o segundo carnaval que você assina, mas você já está no carnaval de São Paulo, já há um bom tempo, já, na própria Império de Casa Verde. Tem algum frio na barriga que tem te causado esse julgamento? O que você viu de novidade que até te proporcionou, talvez, a fazer uma coisa diferente também na proposta desse carnaval? Esse é o terceiro carnaval. É verdade. É, o primeiro foi com o Mauro. A pandemia me bagunça. Desculpa, tá? Mas é o segundo assinando, né? É isso. E mais em questão do jurado, sim. A gente frequenta os cursos que tem e tem hora que dá um frio na barriga, né? Para a gente ver essa dificuldade que tem. Tem jurado muito cru, né? Nessa parte do treinamento. Então, causa aí um medo. É porque é diferente, né? A gente não sabe como é que vai ser o julgamento. Você mudou muito a sua forma de trabalhar? Alguma coisa que você tenha criado de diferente, talvez, em elementos de alegoria e fantasia, já pensando nesse julgamento? Sim. A gente tem... Desde o início do projeto, a gente está com essa preocupação, né? A gente perdeu pontos em dois, três anos para trás, em determinadas coisas, em elementos de fantasia, que a gente já está trazendo essa preocupação agora na execução e na defesa da pasta, né? Não basta. Ano passado a gente tinha coisa defendida e foi penalizada a si mesmo. Então, eu estou procurando na confecção, eu fui alterando, fui tendo o olhar mais dos jurados a respeito disso, né? E em questão de alegoria e fantasia, a gente alterou bastante coisa. Eu acho que as pessoas podem esperar aí uma império luxuosa, como sempre foi, mas vai ter várias inovações também, né? A gente mudou o formato de alegoria, de fantasia também. Eu acho que vai ser uma nova império também. Muito legal. Antes de eu prosseguir aqui com o Leandro Barbosa, eu quero dar um recado para você sobre a loja Quatro Estações. A loja que desde 1990 é a mais completa para quem precisa de acessórios para artesanato, moda, confecção, decoração, costura e calçados. É a loja do Carnaval com mais de 40 mil itens de produtos nacionais importados em vários materiais, cores e tamanhos. E o mais importante, o preço mais baixo e os melhores prazos para pagamento. A loja fica na Rua 25 de Março, 288, no centro de São Paulo, próximo à Estação São Bento da linha Azul do metrô e com o estacionamento ao lado. Visite a Quatro Estações na internet através do site 4estações.net e compre e receba em casa. No Instagram você confere muitas promoções. Siga instagram.com.br4estações.sp Repetindo, instagram.com.br4estações.sp Voltando aqui com o nosso bate-papo com o Leandro Barbosa, carnavalesco da Império de Casa Verde. Leandro, no início do nosso bate-papo a gente falou sobre essa questão da Fafá. O que você tem sentido da Fafá também quando ela vem no ensaio, né? Vem no AIMB, vem na quadra, vem no Barracão. Ela já viu no Barracão, né? Já, várias vezes. O que ela sentiu ao ver tudo aqui como forma, né? Tomando forma sobre o Carnaval. E o samba também, ela tirou onda no primeiro ensaio técnico. Como é que ela vê as pessoas cantando o nome dela, né? No início da escola de samba, ainda que seja um ensaio. Já é uma homenagem, queira assim, queira não, né? Sim, Fafá é essa explosão de emoção, né? Então, cada vez que ela vem no Barracão é um impacto muito grande. Tanto pra ela, tanto pra gente. Ela comove todo mundo que tá trabalhando aqui com muita dedicação, né? A gente vive e respira a Fafá todo dia, dia inteiro aqui dentro. Então, sempre é muita emoção, né? Ela, essa última visita dela aqui no Barracão, ela subiu no lugar dela. Ela testou, pulou, jogou beijo, sambou no carro. Então, é muito feliz, sabe? E essa felicidade dela, essa energia dela contagia todo mundo, né? Ela levou isso pro A&B, que ela participou com a gente no primeiro ensaio. E ela, não tinha ninguém que não comentasse sobre ela, né? Ela invadiu a bateria, ela invadiu a comissão de frente, ela invadiu tudo, né? Então, é muito bom essa troca. Um homenageado que realmente curte o carnaval e tem essa sinergia com a comunidade. Isso é muito importante até pra comunidade comprar o enredo, né? E cantar realmente com vontade. Fechando o nosso bate-papo, Leandro, pro público que vai estar no A&B ou vai com pé pela TV, tem algo que você possa destacar? Um setor que você acha que seja o seu favorito? Ou algo que vai acontecer em especial nesse desfile pro público prestar atenção? Eu acho que nossa abertura. Nossa abertura é uma abertura diferente. Eu acho que a gente traz esse luxo, mas traz essa renovação. E eu acho que o pessoal pode esperar uma abertura impactante da Império e, claro, a cereja do bolo que vai ser a Fafá no último carro, né? Eu acho que a gente conseguiu manter o padrão de qualidade do primeiro carro ao último carro. É importante. Então, eu acho que fique ligado aí no último carro aí com a Fafá. Muito obrigado, bom carnaval pra você, boa sorte no Seu 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 Seu. Obrigado a todos vocês aí. Aguardo vocês lá. Obrigado. 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 Obrigado.